Nós temos um lugar especial pra ele De uma coisa podemos ter certeza Eu sempre volto Depois de 30 anos do antigo ocorrido Abriram o que chamaram de atração de horror Que leva em conta os boatos antigos De que a Freddy Fazbear era um lugar assustador Eu vejo que isso é falho Preciso do trabalho, tenho que ajudar É um tempo passado, não muda o fato Que meu pai ainda está lá Não quero acabar com isso De uma vez por todas Você vai cair Acharam o novo animatronic Pai Eu sabia que ainda estava aqui 30 anos passaram e eu fiquei aqui Lugar abandonado e só restava a mim Mas agora que vão reabrir Saibam que eu e a Neft ainda estou aqui Eu posso de novo agir Você não pode me parar, Michael Cada assassinato Foi você o culpado E você sabe que não pode me matar Pai, eu jurei que ia te encontrar Me encontrei com esse pesadelo Me vira assim, não parece nada Surpreso, eu sempre volto Eu não me importo Quem me concentrou Já faz tempo que nós não nos encontramos Estou preso nesse lugar Já fazem mais de 30 anos Eu sei que você veio me matar Mas posso garantir Confesso que ri Mas não vai ter que lidar Só comigo As memórias e traumas não se vão Junto com esse lugar destruindo O que é real O que é alucinação Você se lembra desse lugar Mistérios a rondar Era assim, mas não no fim O sentimento está aqui Mas não pode parar É só não olhar pra mim Alucinações antigas Só que nunca é convida Você está se perdendo de novo Talvez seja morto E está ficando louco Tudo esse tempo Já me provou Tudo o que ele me deixou É só isso que me restou Agora só pai e filho Eu espero isso para apagar o passado Eu se fez com Elizabeth Você nunca cede Você não sabe a hora de ficar calado Eu não entendo o porquê fez tudo isso Eu, Elizabeth, as crianças Já fazem mais de 30 anos, pai Isso não pode ficar assim Então Queime com seus erros Cada assassinato Foi você o culpado Viu? Você sabe que não pode me matar Pai, eu jurei que ia te encontrar Me encontrei com esse pesadelo Me ver assim não parece nada surpreso Eu sempre volto Eu não me importo Queime com seus erros Ai, isso vai acabar Não mais Vai matar Nem que eu tenha que incendiar Todo esse lugar Eu vou voltar Você vai estar Eu não me importo Mano